Música Aflito e triste coração Deus cuidará de ti Tens nos teus braços proteção Deus cuidará de ti Deus cuidará de ti Tudo é livre Tudo é livre Tudo é livre Tudo é livre Na dor cruel Na provação Deus cuidará de ti Socorro Deus cuidará de ti Deus cuidará Deus cuidará De ti 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 Obrigado.